Beleza então rapaziada, temos aqui saindo do baço aqui, temos um horário atrasado aí, o baço tá em música do pô, é nóis, carradinha da maçã, eu vou dar de prolonga ali pro Carlos Barbosa aí, descarregar amanhã cedo, descarregar a quinta-feira de manhã de novo pra São Paulo. Vamos passar uns pretinhos aí, lá vemos o carro ali no baço ali, vemos o talentão, e vamos dá-lo né, vamos dá-lo, os horários tá apertado né, o baço aí tá loucão, passando pretinho tudo, por favor. Tem lá encargonizado aí, tem, hein. É nóis. Vilmar o carro no baço por dentro. É no doido, é no doido. É carro de baço, velho. É carro de baço, velho. Que é o carro da maçã, beleza. Faço frutas é show. Beleza, rapaziada. Vamos dar ali ó, o meu farol na alta. Vamos dar ali, porque tá. Eu tá pertinho, o baço tá mais longe aí. E tudo certo. Vai dar boa ou não vai? Tem que dar né? Vai dar. Com vontade de andar ó, original. Já passou. Já passou. Beleza, rapaziada. Então? Falou aí. Falou. Falou. Ó, queridão. Falou, meu. Começa. Abraça aí. Esse palermo. Bora dale, bora dale. Esse palermo é de verdade, né? Aí é de verdade, né? De mentira, né? Tu é doido, moço. Então bora, né galera? Cora e pancada, né? Ah, agora não vai ter nem graça. Eu e o baço já vamos se separar. Não vai dar nem pocheira, né? Não vai dar nem pocheira, né? Boa noite. E esse passo, né? Aí a gente voa de montão. Aqui no carro do Parvosa, pertinho. Nossa. Já quarenta tá indo. E agora nove horas, chegar onze horas, vamos lá. Nove horas não. Já levou bem de boa. Parar no posto aí. Pegar uma corte. Deixa eu botar uma bolida nas palmas, porque tão feio de vida. Depois pau, né? Pau na máquina. Descarregar lá amanhã. E se jogar pro Ararubá. Ararubá. Carregar tudo até pelo de manhã. Um... Um arrozinho pra dar ali pra São Paulo de novo. Descarregar sexta-feira. Eu vou descarregue domingo pra voltar. A toda. Um, eu vou descarregue domingo pra ir pra lá. Doh. 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 É Coritaca É os carros do horário Fui embora Fui dando pisquinha Pensei na subidinha É Coritaca Coritaca É Coritaca Não tem jeito vai Os guris do 13 domina Beleza Aí eu acho é massa Parceria show Baço frutas Sigam ele no Instagram Ai 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 Gente boa demais Nossa É humilde Parceira Faz de tudo pra ajudar o cara Aí é de verdade Aí é dos nossos Vírus Ós Próximo Próximo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Em busca do carregaço amanhã. Hoje é quarta-feira, 11h44. O Aravaço também é tratado já, 11h50. Aqui vazio. Estou indo em busca do araranguá. Carregava. Pensou que ia passar o palo de novo. Eu acordei ali no Cipriano, ele já estava vazio o caminhão. Deixei certinho já ontem na bocada. A hora que eu cheguei ali. Aí acordei ali com eles batendo na gabina. Falando que estava vazio. Aí só amardei as mãos ali, arrumei certinho. Não tomei café, nem almocei, nem nada. Estou cagado da fome. Aí carregava, vai dar, deu, é. Dormi pouco para estar abrindo a bocada de som. E vamos dá-lhe, né? Ai, parou tudo. São as trancheiras do galo. Vamos dá-lhe, que foguete não tem ré. Serrinha aqui é fraquinha, mas o cara carregado não dá para abusar muito, não. O vazio vai embora, mas carregado não dá para querer abusar da sorte. Ai, ai, ai. Que graça. Deixa eu mostrar o serviço. Beleza, rapaziada. Tem um aqui. Juntamente o Diego. Quebrou a bola aí. Quebrou a balaiada aí, Deus do livre. Liga, ganhei, dois, nove, um, patoche. Pô, ah não, quebrou a bola. Vazio ainda não dá nada, pior que carregado. Se eu viajar, eu vim pela 116 ali, mas que arrependimento. Meu Deus. Desviar o guarda aqui. Me chamou ele na 13 e perguntou se eu queria desviar o guarda com ele. Vai carregar ali no Seasa, ali em Porto Alegre? Ah, vou carregar em casa lá, né, galera. Vou carregar um arroz para subir. Ah, positivo. Dá o 10, certo. Olha aí, desviemos, cara. Olha aí, ó. Pô, Zé, barbadinha, né? Barbadinha, desvio. Ah, positivo. Aqui na rotatória, aqui pega a direita, sai lá na frente, lá já. Pô, se dá para a próxima vez, já sei. Sei nada, né? Póxima vez eu passo e nem me lembro da entrada. Dá uma positiva, né? Mas mais umas duas vezes o cara pega a manha, né? Pô, já dá. Passando mais umas duas vezes ali, já decora. Sim, 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 sim. De primeiro, o cara nunca decora, eu nunca decora. Ah, positiva, né? Eu também demorei para pegar a manha aí. Mas a gente passar lá na veta, aí já era, né? Não tem mais volta, né? Pô, Zé, o pior é até passar reto, né? Passar reto já era, sim. Porque ali não, não tem rada, né? Entrou ali, vai ter na rotula esquerda e direita aqui, né? Já é, eu vi isso. Não tem muito segredo. O único segredo é a entradinha lá, né? Ô, Zé, vamos dar para entrar ali no... Passou o posto ali, tá ligado? Na lombada ali. Passou o posto e já cai a direita. Entra a direita ali, já do ladinho do posto ali. Aí vai até aquela rotatória que nós passamos lá na lombadinha de 50 por hora lá e pega a direita e vem embora ali. Direita vem até aquela rotatória grande ali, esquerda e... Direita ali. Aí já era. Pô, pô, Zé, não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Ó, o Zuri, filmando. Agora tá dominado. Agora é com nós, Zé. Agora quem domina é nós, Zé. Ó, a pena. Que grito! Aqui mais uma... Mais um desvio de guarda. Guarda aqui o Lutz pra pegar nós agora. Só vindo atrás. Chegando aqui... Chegando aqui em Santo Antônio, aqui. Vou ali depositar o... O agenciamento do Geninho aí. Vou dar uma enrolada aqui. Vou lá na Lidiana lá. Abusar ela um pouco. Aí depois eu vou parar na Gua mais da noite. Até aí não ter que correr aí. Vou fazendo as vidiaradas pra nós aí. Beleza, rapaziada. E... Sobre as camisetas ali... O cara lá, eu acho que ele... Ai. O cara, ele... Eu acho que no montar é arte, ele montou errado. Daí deu uma falinha no caminhão ali. Nos pneus ali, coisa errada. Ficou sem pneu. Caminhão ficou voando. Aí... Não sei o que nós vamos fazer. Vamos ver se dá de arrumar as camisetas. A arte atrás. Ver se dá de trocar a estampa atrás. Da... A Lidiana ficou de vez. Daí, né? Vamos botar agora as camisetas. Porque daí deu essa falinha ali. É... Ela vai ver depois ali o que ela vai fazer. Mas... Mais pra frente vai... Já fico pronta de novo, hein? Beleza, rapaziada. Já deixa o seu likezão. E já se inscreve. Compartilha e curte. Deixa o like. E aquela coisarada toda. E eu já cansei meu braço. Ai, mãe, cansa. Tá, rapaziada? E amanhã eu vou carregar e já faço mais vídeo aí pra... Pra nós. Valeu, tamo junto. E amanhã aí. E management... E amanhã é a mena.